Um inédito de Maria Cantinho Eu vi a humanidade desfeita nos olhos de Ahmed O rapaz palestiniano de Gaza, cujos pais morreram na guerra O seu rosto, coberto de pó e sangue, era a imagem viva do terror Ahmed não sabe nada da vida nem da guerra E todos os burquês se escrevem No seu olhar